O Fala Bahia é o olho, é o riso das autoridades e o povo que participa É o Fala Bahia, de segunda a sexta, com o Ederson José Política, saúde, segurança, esporte e o trânsito na cidade Tudo isso você confere no Fala Bahia 35350050 Você liga e reclama É uma aleluia a fazer todo o local de trabalho, certo? Não importa, só de hora a este aqui não recebeu E o Fala Bahia corre atrás da solução Eu tenho a ideia de quem eu tenho aí, os prédios foram fechados Uma boa noite, muito obrigada aí, participação Aqui você tem o microfone aberto para dar sua opinião Além disso, quem está falando com você no Fala Bahia A gente tem vontade de quem está falando com você Que o vídeo de goleiro você vai para o nosso lugar Participe, você faz este programa Fala Bahia, Fala Bahia, na Bahia FM Ligada em você, a partir de agora Agora, Fala Bahia Fala Bahia com Ederson José Muito bem, muito boa noite Hoje um programa super especial Nesta segunda-feira, dia 18 de junho Fala Bahia, cinco anos no ar E muito especial mesmo A gente hoje está no estúdio 3 do Fala Bahia Estou acompanhado de alguns ouvintes Algumas lideranças comunitárias que foram sorteados Eles foram sorteados através do programa Líder em audiência no horário Um programa especial com duas horas de divulgação Fico muito feliz A força do Fala Bahia vem de vocês, ouvintes Estamos com a transmissão direta Já vem via web, pelos sites da Bahia FM e Bahia Pelo nosso site, falabaia.com Você vai ver imagens dos nossos convidados Imagens de quem apresenta comigo aqui Graças a você, ouvinte, que é a nossa força Esse programa tem a credibilidade e a audiência que tem Muito obrigado mesmo O programa vai seguir normal Nós vamos conversar com os nossos convidados Estou aqui com o Hilda Verde Boa noite, Lula Boa noite, Emerson Boa noite a todos naquele estúdio Boa noite aos ouvintes da Bahia FM Boa noite a todos em Muinhos Está no estúdio 2, lá da Bahia FM No estúdio 1 da Bahia FM A Carol já acabou de se despedir E trabalhou muito tempo com a gente aqui no Fala Bahia Boa noite Boa noite, Emerson Boa noite a todos Boa noite aos ouvintes que estão em casa E os que estão aqui também Sejam bem-vindos O Fala Bahia desta segunda-feira Fala Bahia Especial 5 anos está no ar No chat Que foram notícias Nos principais jornais de hoje Folha de São Paulo Após alívio na Grécia Reunião do G20 Tem a meta de fortalecer euro Estado de Minas Documentário lembra 10 anos da morte Do escritor Roberto Drummond Grande Roberto Drummond Correio brasileiro Discussões para endurecer as regras da lei seca Avançam no Senado Será que vão trocar soldados do exército? Será que vão trocar policiais Para poder entrar dentro das nossas casas E prender quem estiver bebendo uma cervejinha Ou um vinhozinho? Aliás, eu queria dar uma ideia aqui Ao nosso Congresso Nacional Quem sabe botar um barfônico na porta do Congresso Nacional Um sangue de sangue Quanto de contas são 81 senadores 400 e 500 empresas de deputados federais Que dirigem a nossa vida Então eles não podem beber uma cervejinha não Na hora dessa ela bebe uma cervejinha Assina alguma coisa lá e está todo mundo campado Estado de São Paulo O Haddad sobe 5 pontos na disputa em São Paulo E cerra a ideia O interessante dessa eleição paulista É ver o Maluf agraçado com seu novo irmão agora O Haddad Muito bacana A política que dá falta demais Registrando aqui também a presença Ele que é o patrinho do programa O grande comandante do programa Paulo Sobral Sempre confiou Desde o começo do Fala Bahia Sempre confiou na nossa equipe Sempre deu o maior apoio Muito obrigado mesmo Sobral Fala Bahia aqui pela Bahia IPM Também ao vivo pelo Fala Bahia Como contem e ouvinte na linha